E aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje vamos trazer mais uma aulasinha top aí beleza controladorzinha de carga ou MR 60 amperes o queridinho da galera muitos aí na mão dos amigos e as plaquinhas de 150 watts todo mundo já teve vou ter uma plaquinha de 150 watts então vamos fazer vários cenários com essas placas de 150 para ver as melhores associações em banco em 12 em 24 em 48 vamos fazer as melhores associações inserem paralelo e dá todas as dicas para os amigos obterem maior desempenho beleza esquece não viu Oi se inscreve no canal ativa o Sininho das notificações e taca o like taca 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 o like deixa o like para ajudar o canal beleza pessoal nosso canal é um canal de humor nós temos humor aqui mas nós temos responsabilidade nós quando resolvemos fazer esse canal foi para trazer informações para os amigos informações úteis não ficar com enrolada a isso é isso aqui coisas que não ajudassem você a montar seu próprio sistema ou querer fazer firula para vender cursinho de energia solar e não eu ensino um pouquinho aqui eu falo uma besteirinha faça uns testezinho e você se quiser saber mais você tem que comprar meus cursos esse não foi o objetivo do canal e por isso que a gente vai trazer já traz e vai trazer tudo que a gente conseguir inclusive eu tô esperando aí o material de um congresso de energia solar que eu vou dissecar tudinho e vou trazer tudo gratuito para vocês em várias aulas com vários tópicos beleza precisava falar isso com você não é matuto mas a gente tem responsabilidade e tem um conhecimento Zinho me desculpe mas eu tô trazendo essa informação aqui para vocês para poder explicar mais algumas coisinhas olha eletrônica a gente tem um um conhecimento Zinho também eletrônica viu um certificado Zinho elétrica manutenção de computador montagem de eletricidade industrial a gente fala errado mas a gente tem um conhecimento Zinho pós-graduação é necessário para gente se qualificar na vida pós-graduação especialização também me desculpe por tá trazendo isso mas vocês vão entender já já quando eu explicar mais um ponto Zinho beleza como eu tinha dito pessoal o objetivo do canal ajudar os amigos ensinando realmente como se faz os tudo certinho os cálculos e também eu preciso ajudar alguns colegas de canais o meu canal é miudinho mas tem colega que tá começando agora que eu quero ajudar também e vou dar uma dica muito importante presta atenção porque o canal Tassiso Simone registrou em cartório o a descrição do canal aqueles dizerizinho e o aviso legal agora é registrado em cartório porque a gente fez isso e para que isso serve a gente faz um vídeo mostra aqui uma experiência e tem que ter tem que ter viu canais pequenos coloque na descrição do seu vídeo aviso legal Oi a gente tá aqui mostrando esse produto que a gente comprou pagando bolso tudo e se você comprar na loja e não dá certo você tem que resolver com a loja não é a gente não a gente aqui não é revendedor de produto não ou aqui eu testei isso aqui e eu tenho conhecimento para mexer nesse se você fizer e tomar um choque o problema é seu isso é um aviso legal e tem que ter nos vídeos muita muito canal pequeno novo inexperiente não bota tem que colocar e aí hoje nós estamos com nosso aviso legal e descrição do canal registrado já botei até o númerozinho do selo público porque quando o canal foi feito minha esposa me ajudou foi lá procurou um aviso legal na internet um aviso legal é só um aviso e pegou um texto lá e colocou na descrição do canal procurou se tem alguma alguma coisa de registro não encontrou nada colocou de repente esses dias chegou um canal grande ao invés de mandar um e-mail aqui para o canal da gente canalzinho pequeno oi tal não sei o que isso é meio aqui o documento não mostrou nada só falou que era dele que era para tirar não sei o que botou lá nas mensagens pública podia ter mandado e-mailzinho né mas não fez e aí foi verificar também não apresentou nada que que era seu documento nem nada mas mesmo assim foi tirado foi corrigido e o canal assim simone que não quer prejudicar canal pequeno que quer ajudar inclusive os canais novos para passar o conhecimento para o povo porque o conhecimento tem que ser passado de graça não tá cobrando para passar não viu pessoal nós vamos passar o conhecimento ainda vamos ajudar o canal pessoal esse aviso legal que está tá aqui no meu canal que tá aí na aba sobre é registrado é mesmo ninguém pode dizer que não é meu tá registrado mas você eu lhe autorizo o canal tá sim simone autoriza qualquer canalzinho pequeno de energia solar ou de qualquer canal precisa de um aviso legal copia e cole não mata ninguém não faz mal não não me diminui pode utilizar o aviso legal do canal tá simone que veio para ajudar você tá incomodando o grande é que tá chegando longe beleza vamos Paulo Vigita Ciso quanta informação no quadro vai dar pessoal mas a gente precisa de todas essas informações para passar os quadros tudo certinho e as ligações informação é a base de tudo a primeira coisa que a gente vai dar uma analisada é no nosso por MR o que que o fabricante diz quanto atenção de entrada de acordo com a atenção do banco de baterias que a gente escolheu nosso primeiro cenário bancozinho de bateria em 12 volts mas vamos dar um uma olhada no cenário geral lembrando pessoal por o MR MPPT eu já comentei aqui MPPT tem uma tensão mínima muita gente tá mas eu ligo com atenção menor e funciona funciona mas não funciona correto mas vamos relembrar por MR segundo o seu fabricante que sabe a estrutura interna e como ele funciona diz quem for utilizar um banco em 12 volts que a gente não sabe que que é 12 a gente sabe que é 14.4 que carrega em 14.4 por favor colocar placas com atenção mínima de 20 volts e máxima de 80 então nós já temos aí ó 20 volts tensão mínima para que ele ligue não para que ele funciona de forma correta entregando o máximo possível com máxima eficiência até 80 volts o que que a gente já vai dar uma olhadinha aqui ó plaquinha de 150 watts 18 volts VMP nós precisamos da voltagem circuito fechado pessoal circuito aberto não aqui em circuito aberto a gente calcula para não passar disso aqui para não correr o risco de queimar o controlador mas na hora de entrega de potência final e dessa associação vamos trabalhar aqui para calcular corrente máxima entregue com a VMP beleza aí a eu quero só dar uma olhada aqui para não passar da tensão máxima aí a gente calcular a VOC mas para o efeito de corrente entregue de potência entregue calcular com a VMP beleza veja aqui ó 18 volts 20 volts já tem um probleminha aqui aí é onde o pessoal diz tá preciso mas eu trabalho com minhas plaquinhas de 150 tudo em paralelo no pôr MR e funciona e da beleza certo mas você tá perdendo e tá perto tá perdendo um pouco não vamos continuar aqui nas informações em 12 volts qual é a potência máxima que seu pôr MR de 60 amperes consegue controlar em placas 60 amperes vezes 14.4 que é 12 mais o real é 14.4 864 watts isso significa quantas placas tá assistindo divide 864 vezes 150 vezes 150 que é o valor em uma plaquinha 5.76 placas arredondando 6 plaquinhas de 150 seria o máximo que a gente utilizaria aí em 12 volts que é 14.4 pode botar mais para garantir tu pode pessoal tem aquela questão da gente botar placa para comer mais placas para quando tiver um sombreamento a gente não perder muito tudo mas a gente não tá trabalhando nesse cenário tá só trabalhando aqui no cenário limite que a gente tem a quantia de placas certinha para o máximo dele sem folga aí para trabalhar com mais placas do que o que ele pede beleza pronto agora a gente já sabe podemos aqui usar em torno de seis placas com base no que o fabricante disse como é que eu vou usar tô aqui em 12 volts e o banco de 12 veja pessoal se eu colocar minhas seis placas em paralelo vou ter aí ó 49.98 amperes porque porque cada placa tem 8.33 amperes 18 volts se eu colocar em paralelo vou manter aqui os 18 volts e vou somar corrente então com seis placas 49.98 amperes vou jogar aqui no pôr MR vai funcionar vai mas atenção tá baixa ele no máximo vai dar 18 ele pede para chegar aos 99 por cento de conversão ele pede 20 o que é que vai ocorrer vai funcionar de forma irregular vai entregar menos corrente até a quantidade de corrente que a gente testou aqui na prática é variável tem hora que vai entregar muito menos tem hora que vai melhorar um pouquinho mas sempre menos você sempre vai perder associando as placas com a tensão abaixo do mínimo que o fabricante pede porque a maquininha do MPPT tem essa tensão mínima para que ele entregar certinho até na hora da leitura a gente utiliza aqui para fazer a experiência como a gente já fez vários vídeos um com um vatímetro DC vatímetro amperímetro entre o entre as placas e o controlador e aqui às vezes mostra uma tensão de entrada nas placas por um exemplo aqui a só um exemplo 36 volt das placas e aqui nessa configuração quando tá em 12 volts e ver aí pessoal vou 36 não eu tenho que botar menos aqui assim eu tenho que botar tipo 19 volts abaixo dos 20 aí ao invés de mostrar aqui 19 volts de placa às vezes ele fica tão doido que ele mostra uma tensão a mais ele fica mostrando 28 29 30 tentando compensar essa diferença mínima que ele não tem isso aqui a gente viu na prática e a corrente bem menor do que ele poderia entregar beleza agora o outro cenário Qual seria a outra associação com seis plaquinhas aí de 150 Olha se a gente colocasse duas em série e depois mais duas em série mais duas em série e formar três paralelos nós teríamos 24.99 ampere de corrente e 36 volts de tensão essa associação caso caso não casa aqui com que o fabricante Eita já já secou aqui tá tão quente que o a caneta tira a tampinha bicha seco caso não casa com nosso cenário aqui nós temos que ter mais de 20 menos de 80 ou seja o segundo cenário 24.99 36 o caso aí certinho tá não vai ter jeito não e o terceiro cenário também veja ao ao invés de botar duas em série fazer três paralelos nós colocaríamos três em série e depois formaríamos dois paralelos o que daria 16.66 amperes e 54 volts bateria com cenário em 12 volts bateria entre 20 a 80 não passou e certinho agora vamos ver aqui em 24 volts que fica mais fácil rapidinho analisar rapidinho agora 24 volts banco de 24 volts com atenção mínima para gente trabalhar 37 a 105 volts na entrada do pôr MR 60 amperes vamos ver a potência e máxima linha do banco de 24 volts que seria 28.8 1728 watts dividido por 150 watts que eu a potência máxima indicada plaquinha daria 11,52 placas aproximadamente arredondando 12 plaquinhas e agora em paralelo nem pensar porque a atenção mínima já é 37 volts já apaguei o primeiro cenário segundo cenário duas placas em série com atenção 36 volts e duas placas em série 36 volts para funcionar dando a potência máxima com 99,5 por cento de conversão do MPPT ele pede 36 já tá tá perdendo tá perdendo tá no limite dois duas em série aqui eu já também não recomendaria e nesse caso aí o que é que a gente faria com nossas plaquinhas três em série pessoal três em série a gente já colocaria aí uma atenção muito tranquila já ia para 54 volts ficaria dentro da margem entre 37 e 65 a gente ia conseguir aí quase 100 por cento 99 que eles prometem entre 95 a 99 por cento de conversão no mínimo associações de três placas em série e aí depois ia fazendo os paralelos três em série em paralelo com mais três em série de acordo com a quantidade que você tinha e com o máximo suportado que eram 12 placas em 24 volts já vou pular direto em 48 volts seria o dobro de placas 24 placas e aí você me perguntei tá assim vale a pena trabalhar com tanta placa para mim não vale a seriam as grandes para a gente trabalhar nesse cenário de tanta potência de tanto tantos votos em placa mas a a gente tá trabalhando aqui em todos os cenários com placas de 150 volts vamos ver que o cara tem todas essas placas de 150 watts então agora na associação três em série será que ele vai conseguir poder utilizar em 48 volts 48 volts tensão mínima entre 72 tensão mínima de entrada no pormier viu entre 72 e 160 volts e quando eu boto quatro placas de 150 em série o que é que eu obtenho aqui tá 4 vezes 18 72 volts então com quatro placas em série eu tô no limite aqui essa pelo menos não ficou abaixo ficou no limite se fosse você tá filho com 24 placas para fazer aí eu iria dividir para garantir no mínimo essa tensão mínima porém se eu conseguisse colocar uma a mais em cá em cada tipo 5 para fechar colocar aí os sem volts né não 90 72 mais 18 da 90 volts ia ficar aqui dentro da margem 5 em série com mais em paralelo com mais 5 em série e eu iria trabalhar sempre com uma tensãozinha nesse caso aqui no MPPT um pouquinho a mais do que a mínima para que ele garanta aí a conversão de 100 porcento beleza pessoal no canal pessoal tem aí na página inicial um canal que se chama energia solar fácil Tarcísio Simone eu criei esse canal há poucos dias para fazer vídeos curtos de até 4 minutos para poder ir explicando algumas dúvidas de usuários a gente fez um vídeo tá se usar meu cenário é esse 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 eu vou lá boto na vídeo na bancada filme de bancada faço o desenho na bancada tal ou pego o aparelho mostra uma plaquinha dou uma aulinha bem rápida coisa que eu não posso estender muito nesse canal vai ser um canal de mini aulas de quatro minutos porém de acordo com os novos acontecimentos aí vai ser um canal aí reserva porque se o canal Tarcísio Simone esse que você tá assistindo for atacado aí não quiserem mais que a a gente dê aula gratuita e cair você já tá inscrito aqui no canal reserva então amigos se inscreva aí no nosso canal que tá aí na página inicial energia solar fácil para garantir aí que você sempre vai estar recebendo as aulas gratuitas beleza quem ninguém sabe né se esse canal grande aí chegando esse canal mais de 150 mil chegar aí com com birra com coisa aí aí é difícil então se inscreva aí que ninguém sabe o futuro e vamos para mais aulas e chegou 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 meu povo eles não gostam do canal não eles não quer que o canal continue não eles estão se incomodando com a nossa alegria vão trabalhar fiquem aí não deixa não deixa a gente conversar com o povo se alegrar com o povo rapaz oi deixa a gente dar o salve com os amigos aqui eu não te preocupa se você não responde aí os amigos eu respondo se você não tem um momento aí com os amigos eu tenho meu momento com os amigos eu não quero saber de vocês deixa eu quero aqui dar as aulinha aqui com os amigos inscritos beleza deixa a gente quer uma alegria aqui com nossos amigos inscritos não é não a gente tá aqui quietinho o povo vem pai amor no coração beleza vamos dar um salve aí salve da galera aqueles que chegaram rapidinho aqui ativaram o sininho nas notificações e quando o vídeo subiu desse tarde eu quero meu salve garantiu o salve da galera o primeiro salve é um salve especial eu quero um salve aí eu quero um salve aí nosso amigo Wellington Ribeiro de Bauru de São Paulo nosso amigo aí Marcelo Pai um grande salve amigo nosso salve aí especial também para o amigo Leandro Cleiton de Paraná do Rio Grande do Norte nosso amigo também da Laguna Meia de Cristã Certeza Garantiu aí o seu salve aí o seu salve nosso amigo Pedro Leão de Goiânia salve também e nosso amigo Gerson de Santander chegou comentou dê o like taca o like taca 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 o like e vamos nos alegrar deixe o canal tá vivo que o nome quer um grande abraço